Eu conversei com um guerreiro que foi dentro de campo, o argentino zagueiro Oscar Brizuela, confira. Oscar, naquele momento ali do gol do Sampaio, que a gente viu perfeitamente, foi com o braço do atleta, você correu para o Bandeira, o que foi que passou na sua cabeça ali naquela hora? Você ia deixar de graça, como é que era? Não cara, a gente às vezes fica em defesa, não tem o que fazer, mas foi muito claro, muito claro até que o cara que estava mais longe viu, e ele ficou, quando eu fui em cima do Giz, ele ficou na dúvida, não sabia o que fazer, mas foi justo, foi certo, eu acho que vai ser saltado o trabalho dele, porque foi o certo. Mas você chegou a dizer o que para o Bandeira? Só você correu, alegando o toque no braço, você disse o que para ele? A primeira coisa que eu falei que foi na mão, que não tem como ser gol se foi na mão, aí fui no quinto, que ele já estava afirmando que foi. Quinto árbitro. O quinto árbitro, aí ele deu a certeza de que foi com a mão, aí a gente ficou com a tranquilidade, que a justiça foi feita, então feliz por isso. Esse vigor todo aí de vocês, principalmente seu, você terminou o jogo aqui, estava pedindo para a torcida não parar de gritar e tal, sem camisa, aquela emoção, porque foi um jogo emocionante, né Oscar? Com certeza, o sacrifício é muito grande, cara, é muito sacrifício, são muitos jogos, e a gente tem que entender o nosso trabalho, às vezes a gente é castigado, às vezes por um empate, por uma coisa, mas a gente está aqui para sumar, a gente quer fazer história nesse clube, e a gente vai conseguir essa história, vai entrar, vai classificar nessa Copa do Nordeste, que é uma coisa que a gente tanto quer e trabalha para isso.